Agora está tão longe, vem a minha dor e só te distrai Dos nossos planos é que tem mais saudade Quando olhávamos juntos na mesma direção Onde está você agora? E aqui dentro de mim Glória e amor! E aqui dentro de mim O tempo sem querer Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo o tempo todo E quando eu vejo o mar Existe algo que diz Que a vida continua e sem pegar É uma bobagem Já vi você Não está aqui O que posso fazer É cuidar de mim Quero ser feliz Salvemos E lembra Que o plano É cuidar de mim É cuidar de mim É cuidar de mim Olha só o que eu achei É cuidar de mim E mandou tudo embora Muito obrigado É imaginar A riqueza que existe Dentro de mim Dentro de mim É cuidar 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 de mim E não consegue Não consegue resolver A marca de Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua realidade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério Isso é o mistério De Deus Com você Você é o espelho Que reflete a imagem Do Senhor Jove-se e o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro Que o ouro Puro de o fim Se você desistir Ele não vai resistir Ele está aqui É te levantar Se o mundo Te fizer Cair Você é o espelho Que reflete a imagem Do Senhor Jove-se e o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro Que o ouro Puro de o fim Se você desistir Ele não vai resistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo Te fizer Cair Gente que Deus É meu ser a todos Muito obrigado Bom restinho de domingo pra vocês Fiquem com Deus Tchau Obrigado Tchau Joana Tchau 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 Tchau